Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de Química do Goiás, bem no Enem. A primeira aula de 2021. Quero começar essa aula desejando um ano de 2021 cheio de saúde, cheio de sucesso, cheio de estudos, cheio de vitórias e tenho certeza que esse ano será abençoado. Eu sou a professora Rosimeire Carvalho, mas eu gosto que me chamem de professora Rose, professora de Química de vocês. E hoje nós vamos ter um conteúdo especial. Essas duas primeiras semanas nós vamos ter um conteúdo de revisão. Nós vamos revisar um pouquinho o nono ano para poder entrar dentro da apostila mesmo de Química, dentro dos assuntos de Química para esse ano, tá certo? Então essa é a primeira aula de revisão, a primeira aula do REAMP. E hoje nós vamos ver nesta aula estados físicos da matéria. Então vamos lá. Os estados físicos da matéria, né? Vamos revisar. Eles correspondem o quê? As formas pela qual a matéria pode ser apresentada na natureza. Esses dados são definidos, esses estados, perdão, são definidos de acordo com a pressão, temperatura e, sobretudo, pelas forças que atuam nas moléculas, as forças de coesão que tornam as moléculas mais enteradas ou elas mais dispersas umas das outras, tá certo? A matéria é constituída de pequenas partículas, átomos e moléculas, que corresponde a tudo aquilo que possui massa e ocupa determinado lugar do espaço. Então esse é o conceito de matéria, é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Podendo se apresentar em três estados físicos da matéria, que nós também conhecemos por três estados de agregação da matéria. Quais são eles? Estado sólido, estado líquido e o estado gasoso, né? Esses são os estados físicos da matéria. No estado sólido, as moléculas se compõem, a matéria permanece fortemente unidas, tá? Elas permanecem fortemente unidas e possuem. Vem comigo aqui, vamos ver como é que fica o estado sólido, né? A matéria quando está no estado sólido, ela possui o quê? Possui forma e volume constante, ela não muda, não varia. Vejam só, elas estão muito pertos umas das outras, elas não conseguem ter mobilidade, elas estão muito juntas. Então a força de interação entre elas é muito grande, tá certo? As moléculas, elas vibram muito pouco umas perto das outras. Então a força de coesão aqui é muito forte. Um exemplo é o cubo de gelo, né? O tronco de uma árvore, aonde estão todos muito bem compactados. As moléculas e os átomos aí estão todos muito bem compactados, tá certo? Então esse é o estado sólido, possui forma e volume constante. No estado líquido, as moléculas já apresentam uma menor união e maior agitação e apresentam essa fórmula aqui. Vem comigo aqui ver, olha só. Possui forma variável, ou seja, a forma do recipiente que o contém. Então aqui, aqui ela possui a forma dessa garrafa, aqui possui a forma desse que está assado aqui, aqui possui a forma desse potezinho, aqui possui a forma dessa jarra. Então, ela possui forma variável, a forma do recipiente e volume constante, tá certo? Elas já estão um pouco mais longe, uma das outras. As moléculas, a força de coesão aqui, deixa com que elas fiquem um pouco mais livres e elas têm maior mobilidade, maior agitação. Então as moléculas que ficam no estado sólido, elas têm um pouco mais de agitação entre elas. Elas conseguem movimentar, tá certo? E possui a forma do recipiente que o contém. Então esse é o estado líquido. Já no estado gasoso, as partículas que formam a matéria apresentam intensa movimentação. Então quando a gente fala movimentação dentro da química, que a gente está falando de átomos e moléculas, chamamos de vibração. Então eles vibram, então elas possuem intensa vibração. Pois a força de coesão, que seria para unir essas moléculas, esses átomos, é muito pouca. E faz com que elas tornem-se livres, muito livres e elas têm maior vibração, tá certo? Então a vibração dentro do estado gasoso é muito intensa. Sendo assim, no estado gasoso a matéria terá forma segundo o recipiente que se encontra. Caso contrário, ela permanecerá disforme, tal qual o ar que respiramos e não vemos, né? Neste estado a substância apresenta, exatamente, possui forma e volumes variáveis, tá? Então aqui dentro está cheio de gás, possui esse formato. Aqui dentro está cheio de gás e cilindro. E aqui vai, todos eles estão contendo esse gás aí, ó. Então, possui forma e volumes variáveis. Qual é o volume variável? O volume dos recipientes que o contém, né? E veja que elas estão bem longe, uma das outras. Então isso faz com que essas moléculas conseguem vibrar intensamente. Então no estado gasoso as moléculas vibram intensamente. No estado sólido, pouca vibração porque a força de coesão é muito grande entre elas. Elas estão muito próximas, então elas vibram muito poucamente. No estado líquido, elas estão um pouco longe uma da outra. Então a vibração é um pouco forte, um pouco intensa. Já no estado gasoso, elas estão bem livres uma das outras. Então a vibração é intensa, é forte, tá certo? Então esses são os três estados físicos da matéria. Sólido, líquido e gasoso. E agora nós vamos para mudanças de estados físicos da matéria. Quando falamos em mudanças de estados físicos da matéria, temos que lembrar o seguinte. Mudanças de estados físicos não alteram a matéria. Ela apenas... A matéria continua a mesma. Se eu coloquei a água para congelar, ela se tornou água no estado sólido. Se eu peguei esse gelo formado, que é a água no estado sólido, e deixei esse gelo em cima de qualquer lugar fora da geladeira, o que vai acontecer com esse gelo? Ele vai se tornar líquido, né? Ele vai derreter. Deixou de ser água em algum desses momentos? Não. Eu tive água no estado sólido, agora eu tenho água no estado líquido. E vamos supor que eu pegue essa água que derreteu desse gelo e coloque para ferver. O que vai acontecer com essa água? Ela vai entrar em estado gasoso. Deixou de ser água? Não. Então, olha só. Ele não muda a matéria. Ele pode mudar a estrutura. O que é a estrutura? O sólido, as partículas estão mais juntas. No líquido, as partículas, as moléculas estão um pouco mais longe umas das outras e existe uma vibração. E no gasoso, as partículas estão totalmente uma longe da outra, onde existe uma vibração muito intensa. Então, coloque aí, anote, isso é importante. Mudanças de estados físicos da matéria não altera a matéria. Certo? E aí, vem comigo que nós vamos ver o gráfico das mudanças desses estados físicos. Olha só. Sólido, líquido e gasoso. São os três estados físicos da matéria. Quando nós vamos do sólido para o líquido, o que ocorre? Uma fusão. Quando esse líquido começa a ferver, recebe calor, na verdade, o que acontece com ele? Ocorre uma vaporização, porque ele vai entrar em estado de gás, estado gasoso, estado de vapor. Agora, quando a gente faz o caminho inverso, quando eu quero que esse estado gasoso retorne a líquido, o que acontece? Ele vai se resfriar. Esse gás que pegou a energia, que pegou o calor, muito calor, ele vai ter que liberar esse calor para poder retornar ao estado de líquido. Então, ocorre o quê? Uma liquefação ou, comumente chamada, uma condensação, que é a mais comum chamada, mas as duas falam a mesma coisa, tá? E quando esse líquido se solidifica, ou seja, volta para o estado sólido, o que ocorre com ele? Uma solidificação. Então, veja só, aumento da temperatura, significa que para acontecer esse processo, ele precisa absorver o calor. O sólido para derreter, precisa absorver temperatura, precisa absorver calor. Ele derrete, vai para o estado líquido, ocorrendo uma fusão. O líquido para ferver, precisa absorver calor. Então, o aumento da temperatura. Absorver o calor, ele vai entrar em estado de ebulição e vai virar estado gasoso, né? E vai ocorrer uma vaporização. Fez o caminho inverso, agora eu quero que retorne aos outros caminhos. Essa energia que ele adquiriu vai ter que ser liberada. Então, o estado gasoso, a gente vai ter que liberar essa energia. Isso é muito comum quando a gente coloca uma panela para ferver, desliga o fogo depois e tampa. Depois de um certo tempo que você vai lá, você pega essa tampa, o que tem nessa tampa? Um monte de gotículas de água. Isso significa que o gás está se condensando, está voltando, está retornando, está perdendo energia e voltando para o estado líquido. Então, chamamos de condensação. E aí, o líquido, para se solidificar, ele também tem que perder essa energia que ele tem. Então, perdendo a energia, ele vai passar para o estado sólido e vai ocorrer uma solidificação. Então, essas são as mudanças de fase. Sólido para o líquido, fusão. Líquido para o gasoso, vaporização. Gasoso para o líquido, liquefação. Ou condensação. Líquido para o sólido, solidificação. E aí, nós temos agora dois casos bem interessantes. Quando nós temos sólido indo para o vapor, para o gasoso, nós temos uma sublimação, porque precisa absorver temperatura, ou seja, calor, para ir para o estado gasoso. E quando nós temos do estado gasoso indo diretamente para o sólido, chamamos também de sublimação. Mas o que é mais usado hoje ainda é resublimação. Então, do sólido para o gasoso, sublimação. Do gasoso para o sólido, diretamente, chamamos de resublimação. Tá certo, pessoal? Então, essas são as mudanças de estados físicos da matéria. Só relembrando mesmo esse processo, porque todos vocês já sabem. Então, líquido, ou sólido para o líquido, fusão. Líquido para o gasoso, vaporização. Gasoso retornando para o líquido, lembrando que perde calor, liquefação ou condensação. O líquido indo para o sólido, solidificação. E o sólido indo para o gasoso diretamente, sublimação. E o gasoso voltando para o sólido, sublimação também a gente pode chamar, mas é mais comum falar resublimação. Aumento da temperatura significa que absorveu calor. Quando a gente fala temperatura, nós estamos falando de calor. Absorveu calor para poder acontecer o processo. Quando fala redução da temperatura, significa que liberou calor para que o processo também ocorra. Tá certo? Então, agora vamos para as nossas questões na próxima aula. Um forte abraço e até daqui a pouco.